Senhor Presidente, Portal do Araripe, Rádio Pop Brasil FM, Blog Joãozinho Andrade, todos os vereadores e também o público aqui presente, em nome do professor Pereira quero aqui saudar todos os professores e dizer que vocês são sempre bem-vindos a essa casa, porque aqui é a casa do povo e como o vereador Quilon falou e os demais vereadores falaram, a gente está sempre aqui pronto, preparado para defender os direitos de cada um de vocês, como também sempre quando o vereador doutor Freire, que defende muito os agentes de saúde aqui na nossa cidade, sempre vem aqui a essa casa trazer levantamento sobre isso, todos os vereadores dessa casa também sempre está de acordo, porque esse é o nosso verdadeiro papel, é a gente chegar aqui e ver o que é bom para a nossa sociedade, ver o que é bom para vocês, que através de vocês é que nasce muitas coisas, é que nasce o juiz, o promotor, é que nasce o médico, é que nasce o enfermeiro, é que nasce todas as classes, então, não existe uma classe tão, que deveria ser muito bem reconhecida, igual a classe de professor, né, e diante disso, eu deixo bem claro que jamais, essa casa, jamais nenhum desses vereadores que estão aqui vão deixar de acatar o pedido de qualquer um parlamentar dessa casa, quando se fala dos direitos de qualquer cidadão que trabalha em um órgão público, que seja professor, que seja agente de saúde, pode ter certeza que nossa missão, nessa casa como vereador, a gente vai fazer sim, como de fato, todos os pensamentos que qualquer um vereador trazer a essa casa, que for de bem para o nosso povo, pode ter certeza que a gente vai estar aqui pronto, preparado para receber e aprovar qualquer requerimento, qualquer pensamento que venha assim beneficiar e que venha também servir para a nossa população. Diante disso também, seu presidente, quero aqui agradecer ao prefeito, à Secretaria de Obras, aonde eu venho aí com um trabalho grande, graças a Deus, sempre procurando meio de defender o nosso povo, porque a gente foi eleito e foi para isso, foi para fiscalizar, independente de política, lado A, lado B, a gente está aqui com um pensamento, é um pensamento de defender a nossa sociedade, é um pensamento de procurar o melhor para o nosso povo, então, jamais a gente vai deixar de fazer o nosso trabalho. Eu acho que aqui a gente tem que acabar com tanta picuinha, com tanta desmendice, com tanta fuxicada, e parar de estar com essas coisas, e procurar meio de defender o nosso povo, porque, como falou o vereador José Benício, a política em 2020, para a gente estar nessa confusão toda aqui dentro dessa casa, então, cada um tem o seu pensamento, cada um pode sair candidato, qualquer um aqui pode sair candidato a prefeito de Trindade, até Jamil, que foi conselheiro tutelar, se ele quiser pode sair candidato também, isso é normal, é uma democracia, agora sim, tem que existir o respeito, porque não existe ninguém melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, então, eu acho que tem que existir o respeito, então, portanto, eu quero aqui deixar bem claro, que eu agradeço muito a Secretaria de Obras, agradeço ao prefeito, a onda a gente vem sempre trazendo aqui, agradeço também aos colegas vereadores, que aqui nós somos um colegiado, aqui não tem esse negócio do vereador trazer um pensamento, e ele ser aqui o favorito, não, aqui nós todos somos favoritos, como também a população é favorita, porque quando a gente traz um pensamento a essa casa, eu preciso sim da votação dos colegas, e quando os colegas votam aqui, é que as coisas vão acontecer, então, eu agradeço também aos colegas, que quando a gente vem pedir para colocar uma iluminação em uma rua, como eu entrei com um requerimento nessa casa, sobre o bairro São Geraldo, algumas ruas que estavam precisando, é para colocar em todos os postos? É! Mas se não dá de colocar, coloca um aqui, coloca outro ali, mas não pode ficar no escuro, de jeito nenhum, até que o pessoal paga suas taxas e tudo, é um direito do povo. A questão do bairro São Geraldo, eu entrei com um requerimento que lá estava uma situação triste, não passava nem bicicleta em algumas ruas, e a gente entrou com um requerimento, e o prefeito atendeu o meu pedido, agradeço muito ao prefeito, à Secretaria de Obras, e o pessoal foi lá e tamparam algumas ruas, está faltando algumas? Está, inclusive, sentei também com o prefeito, e o pessoal da Secretaria de Obras, para ver uns matagal que estavam lá perto no bairro São Geraldo, a máquina até quebrou a patrol, mas levaram para ajeitar. Então, meus amigos, eu quero dizer ao povo de Trindade, que eu estou aqui é para trabalhar, eu não estou aqui, quem quiser falar de mim, fale, quem quiser jogar pedra, jogue, eu pego as pedras e faço uma escada e vou subindo. Enquanto os muitos estão aí conversando besteira, eu estou devagarzinho fazendo minhas coisinhas, porque não adianta estar com essas coisas, a gente tem que trabalhar, deixa o passado, deixa a conversa fiada, deixa tudo, vamos seguir o alvo maior, que é o povo, o alvo maior é o povo, é o professor, é o agente de saúde, é o cidadão que precisa da nossa palavra nessa casa, é o cidadão que precisa do nosso apoio, então eu quero deixar bem claro, que eu estou aqui é para defender o povo, estou para defender o povo, o que eu puder fazer, que tiver o meu alcance, para o pessoal da guarda municipal, para os professores, para agentes de saúde, para funcionários, para o cidadão gari, eu estou aqui, como os outros colegas também aqui estão, com um pensamento só, de defender aqui nenhum vereador, senhor presidente, nenhum se obstém, nesse pensamento de defender os direitos do povo, nenhum aqui, nenhum colega desses que estão aqui, todos aqui tem uma visão grande, que é defender o povo, e nós temos que continuar sim nessa linha, porque quem coloca nós aqui na tribuna é o povo, eu sei que a gente não agrada todo mundo, que nem Deus agradou todo mundo, se ele agradasse, não tinha uma pregada dele numa cruz, mas a gente tem que procurar, fazer o que for de melhor, esquecer fuxico, esquecer disse-me-indice, e pronto, e procurar meio de defender a nossa população, senhor presidente, quero aqui agradecer a Deus, agradecer a todos vocês que estão aqui nessa casa, e quero dizer ao povo de Trindade, que a gente está aqui nessa luta, está nessa caminhada, qualquer coisa eu estou à disposição, pode me procurar a hora que for, de dia ou de noite, de madrugada, de manhã, que eu estou aqui é para trabalhar, se for para trabalhar, me chame, que nós estamos é junto, e misturado, agradeço ao senhor presidente, agradeço a todos que estão aqui nessa casa, e dizer a vocês, minha gente, que venham sempre, venham, porque aqui é a casa do povo, venham, vejam o trabalho de cada um, porque isso é importante, até você que está em casa, me ouvindo agora, através do blog João Andrade, Portal do Arari, Rádio Pop Brasil FM, eu quero dizer a todos vocês, que o que tiver de errado na cidade, procure eu, procuro todos os vereadores, que com certeza, nenhum aqui vai sonegar, de fazer o seu papel, isso eu tenho certeza absoluta, então só tenho aqui, agradecer a todos os ouvintes, da Rádio Pop Brasil FM, que está com o seu rádio ligado, e fazer mais uma vez, o convite que venham a essa casa, para ver os trabalhos de cada vereador, então um abraço a todos, e até a próxima terça-feira, assim se o Criador nos permitir.